Estamos em contato com o secretário municipal de mobilidade e transportes, Edson Caran. Obrigada pela atenção com os ouvintes da Band News FM. Boa tarde. Boa tarde, Débora. Boa tarde, Coutinho. Boa tarde. Boa tarde, ouvinte da Band News. Secretário, a palavra é essa. Mobilidade, paulistano ou não, quem está em São Paulo, está tentando se mover por aí, está tentando sair do ponto alagado, está tentando voltar para casa, nem chegou a, de fato, chegar ao compromisso ou ao trabalho. Nesse momento, de que forma as equipes da Secretaria da Prefeitura auxiliam no deslocamento das pessoas que estão ilhadas, encontrando dificuldades por causa da chuva em São Paulo? Bom, a CT, ela está com o seu efetivo na rua, colocamos os guinchos também à disposição para a retirada dos veículos que estão dentro das enchentes, estamos com equipe desviando o trânsito, só que, infelizmente, nós não conseguimos ainda dar vazão a todo o problema que acontece na marginal TT, nas proximidades do terminal rodoviário do TT, temos alguns passageiros ainda presos naquela região, mas estamos fazendo de tudo para minimizar o sofrimento da população de São Paulo. Pois é, a situação nas marginais é a mais grave desde o início das primeiras horas, né, os alagamentos nas marginais e, principalmente, como o senhor disse, na Tietê. Existe algum tipo de trabalho que pode ser feito para essa água, para escoamento dessa água ou tem que esperar ela naturalmente diminuir porque, justamente, o rio transbordou? Ela tem que esperar realmente diminuir porque o rio transbordou. O volume de água que caiu foi um volume muito grande. Então, como o prefeito comentou, o prefeito Bruno Covas comentou, todo aquele trabalho que foi feito pela prefeitura para uma drenagem melhor da água da cidade de São Paulo acabou levando para o rio. E o rio acabou não aguentando, não comportando essa vazão, fazendo com que ele transbordasse. A situação da marginal TT, ela é a mais crítica, com 22 pontos de alagamento intransitável e a marginal Pinheiros, nós estamos com 13 pontos intransitáveis. Secretário, os ouvintes, claro, já sabem que o rodízio municipal de veículos foi suspenso. Tem muitos caminhoneiros entrando em contato com a gente, falando sobre a zona máxima de restrição. Qual a situação, por favor? A zona máxima de restrição não está suspensa. Nós suspendemos o rodízio, tanto para automóveis como para caminhões, mas zona azul e zona máxima de restrição não foi suspensa, mesmo porque nós não poderíamos ter nenhum veículo, nenhum caminhão transitando no horário em que aconteceu o fato. Então, não há necessidade. A suspensão de rodízio, ela veio por quê? Porque nós temos muitos caminhões na área de Cia Gespe, presos na marginal, muitos carros dentro do dia do rodízio, que acabaram ficando presos, sem saber, sem ter a informação do que estava acontecendo e não é justo que, em função disso, eles acabem sendo multados por isso. Se o senhor tivesse que dar uma previsão para quem está parado, principalmente na marginal ou em outros pontos alagados, dá para fazer uma previsão de quando essas pessoas vão conseguir deixar esses locais, secretário? Olha, o que a CT podia fazer ou o que ela pode fazer, ela está fazendo no sentido de desviar o trânsito e até mesmo pedindo para o pessoal ou de Macharé ou na própria contramão de direção sair da marginal para procurar as outras vias. Infelizmente, nós dependemos muito do volume de chuva e do volume de água que tem retido nos rios. O que dá para perceber é que não está abaixando os leitos, ou seja, o rio continua cheio e, apesar do volume de chuva ter diminuído, o rio não baixou. Então, não temos expectativa de que quando isso possa acontecer. Ou seja, é mais do que necessário, diante dessa informação, que a CT indique para esses motoristas saírem pela contramão, saírem de Macharé, mas, claro, aguardando ali algum tipo de orientação da CT para não criar um caos. Não, 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 não. Veja bem, é sempre com a orientação do agente de trânsito, ele que faz a canalização e ele que ajuda o pessoal a se locomover. Em hipótese nenhuma, você pode tomar uma atitude dessa porque aí você vai ser multado porque está andando na contramão de direção. Isso são desvios que a própria CT está elaborando para conseguir dar vazão para esse pessoal. E que me parecem absolutamente necessários, né, secretário? Porque se a pessoa não vai, não consegue ir para a frente, não tem o que fazer, né? Não tem o que fazer, não está abaixando a água, né? Não, por exemplo, nós estamos fazendo um trabalho junto à Artesp e à NTT no sentido de pedir para que os ônibus que venham de fora de São Paulo, eles não venham com o destino dos terminais porque eles não vão conseguir chegar. Então, tentando criar novas rotas para esse ônibus para deixá-los em algumas estações de metrô e aí sim conseguir conectar com a nossa malha ferroviária ou com a nossa malha metroviária. Os ônibus, então, não estão conseguindo chegar ao terminal Tietê? Não, porque você não tem como, você não tem como acessar. A marginal, ela está bloqueada. Então, o que nós estamos pedindo? Não venham para a marginal, não venham para o terminal Tietê, encontrem uma fórmula para parar em outro terminal próximo a uma estação de metrô, que aí sim você consegue dar vazão a esse pessoal para que eles não fiquem ilhados e parados na marginal. Bom, e acho que para encerrar da minha parte, secretário, mantida então a recomendação, se a pessoa não tem nada urgente para sair de casa, para circular pelas ruas e amedas de São Paulo, que continue em casa, não? É, não tenho dúvida nenhuma. O importante é, hoje é um dia atípico, é um dia especial para a cidade de São Paulo. Então, aquelas pessoas que realmente não tiverem muita necessidade de se locomover, preferencialmente que elas fiquem em casa. Secretário, em relação ao transporte público, a gente falava mais cedo de alguns trens sem circular em algumas regiões da CPTM ou falhas no metrô também, alguns devido a alagamento, e aí acredito que não há muito o que possa ser feito, mas a gente acompanha aqui, semanalmente ou diariamente, testes que são feitos, bloqueios em algumas linhas da CPTM do metrô, testes ou serviços de manutenção, e frequentemente o passageiro encontra falhas. Em dias de chuva, essas falhas são mais frequentes, descarga elétrica, falha em trem, cada vez um motivo diferente. De que forma isso pode ser desenvolvido para que os fenômenos climáticos possam interferir cada vez menos na circulação dos trens e do metrô, do transporte público, que é tão importante para transportar tantas pessoas no dia a dia? Hoje o fato, o grande fenômeno foi a não transitar porque as linhas estavam sobrecarregadas de água. O volume de água hoje foi muito grande, quer dizer, isso impediu com que os trens circulassem, mas para isso nós implantamos a Operação Paese, colocamos os ônibus, 40 ônibus à disposição, só que também teve um outro problema dentro da Operação Paese, porque as ruas também estavam alagadas. Então, não tinha mesmo hoje como você criar esse caminho de mobilidade para esse pessoal que foi afetado. Quero agradecer a participação aqui na Band News FM, entrevista do secretário de Mobilidade e Transportes de São Paulo, Edson Caram. Obrigada pela atenção com os nossos ouvintes e até uma próxima, secretário. Obrigado, sempre à disposição. Obrigado, secretário.